Conhecendo cachaça do alemão, bálsamo. Bálsamo! A maturação em barris de bálsamo oferece a nossa cachaça uma personalidade distinta, com aromas marcantes e sabor mais encorpado, nuances de uma madeira nobre, tornando a cada gole uma experiência memorável. Em duas edições, 960 ml e 600 ml, a mesma cachaça, o mesmo envelhecimento, mudando apenas a sua garrafa. Então agora a gente vai apreciar uma dose generosa dessa cachaça do alemão no bálsamo. Tchau!